Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e o Vasco já começou a se mexer para a próxima temporada. Infelizmente a gente não tem um goleiro que passa segurança para o gigante da colina e por conta disso inclusive a diretoria já começou a traçar algumas metas e planejar para a temporada de 2022. A gente não sabe se vai estar ou na Série A ou na Série B, mas com certeza o Vasco da Gama tem que se mexer e já planejar o ano que vem. A gente vai falar sobre isso, falar sobre Fernando Miguel e falar também sobre Martim Silva, um ex conhecido do torcedor vascaíno, de fato para muitos, ídolo do gigante da colina que quem sabe pode pintar novamente no Vasco para essa próxima temporada. Além disso, falar sobre muitas outras novidades, uma grana forte de fato e pesada que pode estar chegando em janeiro, algo em torno de 16 milhões de reais por conta da venda de um cria da base do gigante da colina e além dessas muitas outras novidades, torcedor vascaíno. Mas antes de começar, eu quero aqui, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal do Gigante, deixe também o seu like porque é importantíssimo para o nosso crescimento e para que esse vídeo possa chegar a outros vascaínos e também deixe aí o seu comentário. Se você acha que o Martim Silva seria uma boa contratação para o ano de 2022, aceitaria o retorno do Uruguaio? Deixe a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, sem muita enrolação, trazer logo as últimas novidades, as últimas notícias do nosso gigante da colina e começar falando sobre isso, sobre a temporada de 2022. Como eu já falei no início do vídeo, infelizmente atualmente o Vasco está na oitava colocação da Série B a 5 pontos do G4 e ainda restam 9 rodadas e o Vasco precisa vencer no mínimo 7 para conseguir garantir essa quarta, terceira, segunda ou até mesmo primeira vaga entre os 4 primeiros colocados da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Essa certeza, assim como foi falado pelo próprio Fernando Diniz em entrevista coletiva após a partida, não existe. O Vasco não tem a certeza que vai chegar na próxima temporada, mas vai lutar até o final da Série B para conseguir retornar à elite do futebol brasileiro. E até por conta disso, o Vasco já começou a fazer planejamentos para essa temporada de 2022, como por exemplo, fazer amistosos no início do ano no Nordeste do Brasil. Esse é um planejamento que a diretoria planeja fazer, levar alguns amistosos de pré-temporada para a região do Nordeste e Norte para trazer cada vez mais para perto o torcedor dessa região do país para o Vasco da Gama. E além disso, também planeja contratar, planeja trazer novos reforços. E acredito que a grande dúvida atualmente do elenco vascaíno, a posição que realmente traz mais incerteza e insegurança, tanto para o diretor quanto para o treinador, que é o Fernando Diniz e tem um jeito de trabalhar, e até mesmo para a atual diretoria que está à frente do clube, é o gol. O nosso goleiro não passa confiança para o Vasco. O Vanderlei é um goleiro que não sabe trabalhar com os pés, com a filosofia de jogo do Fernando Diniz, e embaixo das traves, onde ele poderia ajeitar, solucionar, passar segurança, não vem passando. Um goleiro que sequer sabe sair do gol quando as bolas são alçadas na área do Vasco da Gama. E isso preocupa. E hoje, pela parte da manhã, tivemos duas notícias interessantíssimas para o Vasco, relacionadas ao goleiro da temporada de 2022. Primeiramente, relacionadas ao Fernando Miguel. O Fernando Miguel, que foi o goleiro da temporada de 2020, foi o goleiro também da temporada de 2019, e chegou a pegar ali a metade de 2018, o último ano do Martins Silva à frente do Vasco da Gama. O Martins Silva, que infelizmente viveu uma decaída no ano de 2018, foi muito criticado pelos torcedores, e o Fernando Miguel tomou a vaga da titularidade de uma maneira muito fácil. Chegou agarrando muito bem, encantou os torcedores vascaenos, e logo, logo se tornou o titular do Vasco da Gama. E logo em seguida, o Martins Silva teve seu contrato encerrado, e foi transferido para o Libertar. Mas falando primeiro de Fernando Miguel, antes de entrarmos no assunto do Martins Silva. O Fernando Miguel é um atleta do Vasco da Gama. Para aqueles que não sabem, o Fernando Miguel tem contrato com o Gigante da Colina até o final do ano que vem. Ele é um goleiro do Vasco e está apenas emprestado ao Atlético Goianiense. E hoje, pela parte da manhã, segundo o portal de notícias ESPN, o Atlético Goianiense, clube que atualmente tem o Fernando Miguel emprestado, entrou em contato com a diretoria do Vasco para tentar aumentar o tempo de contrato com o jogador. Ou fazer com que o Vasco rescinda com o Fernando Miguel, ou quem sabe até mesmo aumentar o tempo de empréstimo para que o Fernando Miguel possa permanecer no clube goiano. Ele que atualmente é titular absoluto da posição e também é o capitão do Atlético Goianiense nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, a resposta do Vasco foi clara e sucinta. Vamos aguardar o final da temporada. Dependendo do que acontecer, aguardar aí o término dessa temporada de 2021, e dependendo de como o Vasco ficar, se subir para a Série A, se permanecer na Série B, e realmente conseguir trazer outro goleiro, o Fernando Miguel pode ou retornar para o Vasco ou seguir a sua carreira, assim como fez esse ano, no Atlético Goianiense. É claro, eu quero saber aí a sua opinião. Se você acha que seria uma boa o Fernando Miguel retornar no ano de 2022, independente do que aconteça, ou o Vasco permaneça ou sua para a Série A, venha, né? No caso, você é a favor do retorno do Fernando Miguel para o gigante da colina. E falando agora sobre Martim Silva, o que acontece? O Martim Silva é um goleiro que marcou o torcedor vascaíno. Isso é fato. Foi um dos principais goleiros aí dessa era de 2011 até agora. Foi o goleiro que mais marcou o torcedor, acredito que até mais do que o próprio Fernando Praes. Infelizmente, ele não conquistou grandes títulos, foi bicarioca com o Vasco da Gama, mas também por tudo que ele fez, por ter caído com o Vasco, ser um goleiro de nível de seleção uruguaia, agarrar muito. Essa é a grande verdade. Teve uma identificação, um estrangeiro que vibrava com a torcida, que amava o Vasco da Gama. E ele estava no Libertar, após de rescindir, de encerrar o seu contrato com o Vasco, ele se transferiu para o clube paraguaio, Libertar, tipo, Libertadores, Sul-Americana, diversos outros campeonatos aí, nacionais, inclusive, e o seu contrato encerrou, se encerra, aliás, nesse final de 2021. E qual é a grande questão? Martins Silva, segundo notícias, não irá renovar o seu contrato com o Libertar, ou seja, após essa temporada, ficará livre no mercado para assinar com qualquer outro clube. E o torcedor já vem pedindo há tempos o retorno do Martins Silva. Então, cabe agora à diretoria saber o que irá fazer com relação ao jogador. Se trará ele de volta para o Vasco da Gama, vai repatriar o jogador, que acredito que, na minha opinião, Martins Silva é o Vasco, foi o clube que o Martins Silva mais conseguiu se identificar, mesmo sendo uruguaio, se apaixonou pelo Vasco, o torcedor vascaíno também, teve uma grande identificação com o próprio goleiro, e há chances, depende somente dessa diretoria, e até mesmo de nós, irmos nas redes sociais do atleta, pedir o retorno dele, porque acredito que se dependesse do próprio goleiro, ele já estaria com o contrato fechado para a temporada de 2022. Gostou muito do Vasco, se apaixonou pelo clube, e acredito que, é claro, se fizesse um acordo comum, teria grandes possibilidades, ele retornar a vestir a camisa do Gigante da Colina, para o ano que vem. Deixe a sua opinião, um goleiro que foi bicarioca, foi o último grande campeão pelo Vasco da Gama, o último grande goleiro que vestiu a camisa do nosso clube, tem uma grande identificação com o torcedor vascaíno, e poderá, quem sabe, estar inclusive encerrando a sua carreira, vestindo a camisa do Vasco da Gama. Deixe aí embaixo a sua opinião, e eu faço questão também, de responder a cada um de vocês. E rapaziada, antes de falar sobre essa grana pesada, forte, que pode cair dentro do Vasco, que pegou o torcedor vascaíno de surpresa, nessa tarde de segunda-feira, eu quero falar sobre uma notícia, um aviso importante do amigo João Paulo. Para quem não sabe quem é o João Paulo, ele aí era um operador de máquina, e conseguiu mudar completamente a vida dele, usando apenas isso daqui, um celular. Para vocês terem noção, ele já conseguiu receber mais de 50 mil reais, apenas com comissão, por via internet, usando apenas o seu celular. E o que você precisa também fazer, para conseguir ter essa estabilidade financeira, essa renda extra, que pode chegar de 500 até 2 mil reais, como o próprio João Paulo. Ele disponibilizou um link, aqui na descrição. Então, corre lá, aperte no link, que está aqui embaixo, e vá trocar uma ideia. Vá conversar com o João Paulo, e salve principalmente o contato dele, porque é importantíssimo, para ele saber também, com quem está conversando. Mas tem um grande ponto-chave, nisso daí. Somente as 500 primeiras pessoas, que chamarem ele lá, vão ter direito a essa vaga. 500 vagas disponíveis, e somente os primeiros 500, é claro, que entrarem, vão conseguir ter direito, a essa vaga importantíssima, que pode mudar a sua vida, e fazer com que você tenha, essa renda extra, que pode chegar de 500, até 2 mil reais. Mude a sua vida, faça como o meu grande amigo João Paulo, que conseguiu estabilidade financeira, de uma maneira, é claro, teve trabalho, teve esforço, mas de maneira fácil, usando apenas o seu celular. Então não perca tempo, link aqui, na descrição. Tranquilo? Então vamos seguir, vamos falar agora, de Felipe Coutinho, para quem não sabe, quem é o Felipe Coutinho, acredito que, a grande maioria dos torcedores, já saibam, é um cria aqui, da base do gigante da colina, jogou no Vasco, no ano de 2008, encantou, fez gol naquele 6x0, sobre o Botafogo, no Newton Santos, jogou muita bola, e logo em seguida, foi vendido para Inter de Milão, da Inter, girou alguns clubes ali, do futebol espanhol, mas se destacou demais, pelo Liverpool, do Liverpool, foi para o Barcelona, e parece que não está conseguindo, ter o mesmo espaço, que havia tido no Liverpool, na equipe catalã. E o que acontece? Qual o grande ponto-chave disso tudo? Há um tempinho atrás, dessa última semana, um shake árabe, comprou o Newcastle United, é um clube lá do futebol inglês, comprou por valores bilionários, exorbitantes, e vai investir pesado no futebol. E para a próxima temporada, um dos grandes desejos do Newcastle, desse shake aí, catar, é o Felipe Coutinho, pelo grande destaque que ele teve no Liverpool, no futebol inglês, mesmo país, mesmo local ali, mesma liga em que o Newcastle, também estará jogando, na temporada de 2022. E como há muito dinheiro envolvido, nessa compra desse clube, o Newcastle vai investir pesado, para contratar o Felipe Coutinho. Os valores chegam para você ter noção, a 50 milhões de euros, trazendo para a cotação atual do Real, algo em torno de 318 milhões de reais. Então é muita grana envolvida. E o grande ponto importante também disso, é que o Vasco, por ser o clube, que formou o Felipe Coutinho, tem direito a 5% de toda a transferência, envolvendo o atleta, pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. E 5% de 318 milhões de reais, é 15.9 milhões de reais. Muita grana, que poderá estar chegando, sem o Vasco medir nenhum esforço, na temporada de 2022. Logo em janeiro, o dinheiro que sem dúvida nenhuma, vai ajudar a vida financeira do Vasco. 16 milhões é muita grana, e um dinheiro que a diretoria atual, não está esperando. Então vamos aguardar, o Newcastle deve fazer as investidas, a gente espera que venha ocorrer tudo certo, e o Vasco possa ter essa grana, importantíssima, logo no início da próxima temporada. E a gente, é claro, espera que o Vasco possa também estar, já na Série A, do Campeonato Brasileiro. Para encerrar o vídeo, rapaziada, vou falar aqui sobre recorde da torcida. Mais uma vez, a torcida vascaína representando, e enchendo as redes sociais. No mês de setembro, agora, teve aí top 5, dos clubes que mais ali, tiveram engajamento nas redes sociais, se tratando do YouTube. Com likes, dislikes, comentários, visualizações. E na primeira posição, tivemos o Flamengo, que está vivendo, volta a repetir, o melhor momento da sua história, o melhor momento da história de vida do Flamengo, é agora, 2021. Então é normal, ter esse engajamento extraordinário. Porém, abaixo, tem o Buckingham, e o Warriors, em terceiro lugar, um clube de basquete da NBA, um clube bilionário também, o Corinthians, e o clube de regatas Vasco da Gama. Tendo aí, algo em torno de, pouquíssimo, a menos que o Corinthians. E a grande pergunta que fica, acredito que vocês já se surpreenderam, vendo o Vasco nessa posição, é, quem fala que o Vasco, é a quinta maior torcida do Brasil, não entende, não faz uma pesquisa correta. O Vasco nunca foi, e nunca será, a quinta, sexta, sétima maior torcida do país. É, no mínimo, a terceira. E se não passar ainda de Corinthians e Flamengo, que a gente vê aqui, que o Vasco, na Série B, na sétima colocação, consegue pegar top 5 de clubes, de basquete, de beisebol, de futebol, do mês de setembro geral, no YouTube. Então é um absurdo, um engajamento muito grande do torcedor vascaíno, mostrando a força da torcida, mostrando principalmente, que é muito maior, do que dizem por aí. Vasco top 5 clubes do futebol, aliás, dos esportes sul-americanos, do YouTube, no mês de setembro. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o vídeo, se você curtiu, é claro, se inscreva no canal, a sua inscrição é importantíssima, um vídeo trazendo aí, as últimas novidades para você, torcedor vascaíno, também deixa o seu like, o seu comentário, compartilha esse vídeo aí, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, que é importantíssimo também, para o nosso crescimento, e não perca tempo, link na descrição, o João Paulo está aí, ajudando cada um de vocês, para vocês conseguirem essa renda extra, que pode mudar a vida, imagina, R$500 a R$2.000 por mês, usando a perna do celular, então não perca essa oportunidade, corre aqui na descrição, que o link vai estar aparecendo aí para vocês, tranquilo? E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo restante de segunda-feira, e saudações, vascaínas. E aí,